Bom dia, amados e queridos irmãos, que a bênção do Senhor esteja sobre as nossas vidas. Quero nesta manhã trazer uma palavra de Deus ao seu coração, uma palavra de Deus que se encontra no livro do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João. E é o capítulo 16 e o versículo de número 33, é uma palavra assim que eu creio que Deus está conosco todos os momentos da nossa vida e esta palavra nos dá a garantia e a certeza da presença de Deus em meio às adversidades que enfrentamos nos últimos dias e em todos os dias da nossa vida. A palavra do Senhor no capítulo 16 de João, versículo 33, diz assim, Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Queridos, busque a Deus como refúgio, busque a Deus como fortaleza, Ele é refúgio e fortaleza e socorro bem presente nas nossas angústias. Deus é aquele que está presente conosco todos os dias da nossa vida, Ele é aquele que mesmo em meio a todo este momento difícil que nós estamos vivendo, Ele nos dá paz. A presença de Jesus nos traz a paz, ainda que a figueira não floresça, permanecerei. A presença de Jesus na minha e na sua vida, ela nos dá paz dentro dos nossos lares, orando, meditando na palavra. A presença de Jesus nas nossas vidas é a certeza que vamos vencer, é a certeza que dias melhores virão. E a palavra de Deus diz, tenha paz. No mundo é aflição, agora bom ânimo, porque eu venci, Jesus disse. E a certeza que estamos com Ele nos faz acreditarmos que somos vencedores. Queridos, que Deus abençoe a sua vida, fica na graça e na paz do Senhor, nos seus lares, orando pelos outros, orando para que Deus venha fortalecer cada dia mais o nosso caminhar. Que o povo de Deus, a igreja do Senhor seja fortalecida através da palavra de Deus, através da sua busca no Senhor, mas não esqueça, Deus está presente conosco. Aquetai-vos os vossos corações, aquetai-vos em saber que o Senhor é Deus, em meio a tudo isso que nós estamos vivendo. Que Deus abençoe a sua vida, fica na graça e na paz do Senhor Jesus.